Olá, eu e Paulo Vinícius Coelho estamos ansiosos para acompanhar mais um jogo com vocês pois é Prieto, são times com esquemas muito parecidos que mesclam muito bem o jogo coletivo e os talentos individuais, não temos favorito hoje passado o nervosismo dos jogos iniciais, agora é hora de embalar em PVC estamos no meio da temporada, é o momento de somar pontos para ganhar uma gordurinha Prieto Bola rolando agora é pra valer Paulo Vinícius Coelho escuta só esta torcida eles vão apoiar o time o tempo todo, hein dá gosto ver essa defesa jogar Prieto os zagueiros mostraram muita eficiência agora olha a bola na área retoma um apóstolo dá gosto ver essa defesa jogar Prieto os zagueiros mostraram muita eficiência agora Ferreira nada de falta segue o jogo Lucas Gian ele faz boa jogada se livrou da marcação segue levando a bola faz bem a proteção retomam a bola em ótima posição bola de volta para o goleiro tem que sair jogando com os pés passou como quis que drible impedimento duvidoso eu quero ver o replay a defesa vai deixando e ele vai avançando com a bola segura firme a bola é do goleiro Wilson Michel retomou a posse de bola boa chegada retomam a posse de bola por ali Wilson Gian levou a melhor na linha zaga bola recuperada ganhou da marcação foi bem ali a zaga para acabar com a festa Ferreira 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 Jairo Michel Ferreira Gian pode armar o ataque agora a defesa abrir a bola só não entrou porque ele levou azar a jogada saiu direitinho Gian bola recuperada Jairo que bom passe ele tem espaço de sobra para avançar uh passou perto seria um golaço foi uma boa tentativa Prieto mas é óbvio que ele está chateado porque a bola não entrou Paulo André deixou o marcador para trás pegou bem na bola olha o chute boa é gol muita precisão nesse chute acho que ele colocou a bola exatamente onde queria tem gente ali na arquibancada que não consegue olhar para o jogo o PVC a torcida está nervosa Prieto e isso acaba passando para os jogadores em campo vai continuar o jogo por aqui 1 a 0 por enquanto Michel um primeiro tempo muito equilibrado a definição sairá na etapa final Michel a bola é passada na lateral perdeu a dividida e a bola é a bola é a bola que a bola se ninguém explicar é a mais devida o ô ninguém lá me ouve o ô ninguém lá me ouve o ô dribou muito bem vai embora com a bola o apito final está próximo o árbitro olha para o relógio mais uma vez chutou de qualquer jeito e acabou acertando um belo passe passou com inteligência e habilidade fim de papo na primeira etapa é hora de descansar esperamos um segundo tempo movimentado esperamos muitas emoções neste segundo tempo vai pintar o chute sim eles tomaram a bola que boa chance não perderam a bola ferreira Michel Jairo que lindo contra-ataque a defesa parecia perdida cruzamento perigoso Jairo vai-se embora com a bola pode pegou mal muito mal jogou longe do gol o goleiro dá uma bronca na zaga eles deixaram o atacante receber a bola e chutar com muito perigo Wilson segue levando a bola ela faz bem a proteção olha que chance o juiz marca a falta mas não mostra cartão daí é caixa o ataque era perigoso mas a defesa foi melhor no lance olha que chance bola perigosa chance perdida pegou mal na bola ele nem teve coragem de olhar para os companheiros depois desse chute foi horrível habilidade ali com a cabeça não podemos apostar em nada ao final do primeiro tempo recuperam a posse de bola o zagueiro apita o árbitro é falta esta é a primeira substituição deles no jogo o técnico realmente não gostou de como o time entrou em campo passou com inteligência e habilidade da gosto ver essa defesa jogar Prieto os zagueiros mostraram muita eficiência agora passou com inteligência e habilidade que boa chegada da defesa deram o bote na hora certa Jairo foi bem e recuperou a bola boa ação da defesa retomaram a bola será que ele passa pelo marcador? Ferreira Jairo que pressão que pressão Gian segue levando a bola faz bem a proteção futebol é um esporte de contato não foi falta não tenho o que reclamar não me parece uma boa substituição esse jogador fazia uma boa partida também não acho que a torcida tenha gostado o juizão pegou a falta ali estava em cima do lance e o técnico tenta mudar as coisas por aqui boa jogada deixou a marcação para trás ele tem que treinar mais os cruzamentos isso foi um recuo para o goleiro Lucas foi bem e recuperou a bola lindo drible ele vai embora nossa nossa que perigo podia machucar o adversário falta marcada cartão amarelo merecido acho que foi até pouco acho difícil ele errar dali está muito perto pode sair um contra-ataque agora que passe hein não pode ficar parando o jogo por qualquer esmarrão está bem o juiz Jairo a tendência é que o time melhore depois dessa substituição pelo menos tem um jogador descansado agora dominou a bola com categoria drible muito bem vai embora com a bola quebrou a espinha do zagueiro tiro de meta pausa no jogo vai haver uma substituição o técnico realmente não gostou de como o time entrou em campo lindo passe usou a cabeça falta o juizão não pensou duas vezes o técnico mexe no time pela última vez obviamente o técnico tomou essa decisão por causa do cartão amarelo ele não quer arriscar ficar com o jogador a menos direto nas mãos do goleiro Wilson jogou certinho por ali vai machucar o goleiro chutando assim hein dois minutos e acréscimo vamos até os quarenta e sete vamos até os quarenta e sete opa falta clara por ali falta perigosa hein preto o goleiro deve ter problema aparece para tirar da área recuperou o goleiro olha o fim do jogo acabou e eles ganharam o jogo o treinador só pode ter elogios no vestiário o pelo menos uma vez ete e aí que foi um Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri